A música própria é a nossa autoria de Mark Crimson, baseada em fatos reais, só quando perdeu o costume. Ele se inspirou na história do Cerco da Lata, que é uma história antiga da nossa região, lá dos Trampos Gerais. Chama-se Cavaleiros da Morte. Essa vai pro pessoal que tá se quebrando aqui no Racky, então. Vamos ver, então. A música própria é a música própria. 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 A música própria. A música própria é a música própria. A música própria é a música própria. A música própria. A música própria é a música própria. A música própria. A música própria.